Duas motos no cruzamento da Bento da Gama com a Avenida Epitácio Pessoa, isso foi hoje à tarde. Segundo informações, um dos veículos desrespeitou a sinalização. Não pode precisar quem, porque quando eu cheguei no local, já encontrava essa situação que você está vendo. As imagens foram flagradas pela CEMODO. Possivelmente, posteriormente, vai ser solicitada pelo delegado, né, para concluir a ocorrência, né. Dois condutores, no caso, foram socorridos para o trauma, em um estado bem delicado. Obrigado.